O dedo pro alto Quem não gosta de recalcado, põe o dedo pro alto Quem não gosta de invejoso, levanta a mão, porra Essa daqui eu vou mandar, porque eu já fiquei bolado É pau no cu, do recalcado É pau no cu, do recalcado Essa daqui eu vou mandar, porque eu já fiquei bolado É pau no cu, do recalcado É pau no cu, do recalcado Pode beijar que no meu bonde é só guerreiro Essa é a nova do Robacena, e eu tô muito nervoso É pau no cu, dos invejosos 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 Invejoso, levanta a mão, porra Essa daqui eu vou mandar, porque eu já fiquei bolado É pau no cu, do recalcado É pau no cu, dos recalcado Essa daqui eu vou mandar, porque eu já fiquei bolado É pau no cu, do recalcado É pau no cu, dos recalcado Pode beijar que no meu bonde é só guerreiro Essa é a nova do Robacena, e eu tô muito nervoso É pau no cu, dos invejosos 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 É pau no cu, dos invejosos